Pessoal, nós vai embora agora, viu? 12 de janeiro de 2024 aí, estamos à margem do rio São Francisco, em São Francisco, Minas Gerais, viu? Local da construção da ponte. O rio teve uma cheia significante, veio e teve mais, eu cheguei a medir 5 metros, né? E meia, acima do nível, e já voltou a ir pro caixote dos 5 metros aí, acredito, ou menos, né? Mas mesmo assim, ainda consta um pouco de água ainda, boa, graças a Deus. E agora vamos dar seguimento aí nos trabalhos, indo embora, e deixando aí o nosso local da ponte aí, né? Da forma que você está vendo aí, parada, até o momento aí, galera. Mas é assim mesmo, pessoal. Acredito eu, igualmente, estive conversando com o Wanda, lá de Buritiz. Ele já me mostrou o edital, onde o pessoal, né? Já está, já estão... Aliás, já fez o edital, o edital já foi feito, né? Pra construir as três pontes, em três lotes. Penso eu, o edital da nossa ponte aqui, né? Em São Francisco, em Minas Gerais, não vai demorar? Olha aí, é todo parado, não tem ninguém na Buritiz, pra vigiar nada aí, mas também não tem nada que ninguém, ser humano nenhum, aguenta roubar também. Quem vai dar conta de roubar um bloco desse aí? Então, essa é a questão que eu falo. Olha a movimentação que é nessa draga aqui de areia. O povo diz, né? Não é grande dia não, tá que nem... Quer dizer do povo, tá grande dia que nem a água, que nem a areia mesmo. Só vai ver se é, tudo é trabalho, né? Tudo é dedicação, olha lá. Ele trabalhando aí, o povo vê se está certo. Tem que colher o fruto que pegou de dentro do rio, né? Sabendo que só um pode, ninguém mais. E assim, sabendo que se pegou mais de 600 pessoas, pra ficar o emprego só pra... Pra ficar o emprego aí só pra empresa só. Sem contar, galera, que a nossa areia aqui, a melhor areia que existe pra construção civil, tá dentro desse leite do rio. É uma pena que, infelizmente, logo, logo, isso vai ser assoriado do começo ao fim. Se providências maiores não for tomada, viu? Não se preocupar não, bom dia. Hoje, você está acompanhando a areia aqui na Draga. Logo, logo, vocês vão poder entrar dentro do meio do rio e pegar no meio do rio lá do jeito e da forma que vocês acharem que é melhor. Isso eu te garanto, porque da forma que está indo aí, da forma que está indo aí, há erosões em nosso rio, em nossos corpos, é uma coisa absurda. Não vai ter recurso a não ser acontecer isso, viu? E, infelizmente, essa é uma realidade nua e crua, né? Nossa, não só aqui na nossa cidade de São Francisco, mas com muita velocidade, januária, toda cidade, apenas o barrilhinho. E, desde o começo da Serra Canaça, antes, o desaguamento desse rio no mar, ele vem sofrendo erosões, e erosões, não acaba com a chuva, não vai acabar com duas chuvas. Vai acabar com muito esforço e dedicação de todas, né? Se quiser fazer uma revitalização, né? Para nós diminuir isso aqui, em todo o nosso meio do rio de São Francisco. Mas, lembrando, o nosso São Francisco está pedindo socorro, beleza? Vou dar um tchau para vocês agora e aguardar vocês nos próximos vídeos para nós estar aí fazendo a nova série aí. Vou voltar aqui, em nome de Jesus, que quando a gente estiver, é, pelo menos, já construindo, ou com três ou quatro pedreiros, ou menos passando alguma coisa ali, ou limpando, ou de a gente limpar a nossa local de construção, das nossas pontas, beleza? Vamos juntos, abraço!